Isso porque o município de Itajaí vem realizando um trabalho para reduzir a população de rua, manter o controle e evitar com que eles fiquem em prédios privados, por exemplo. Ainda assim, essa situação é frequente e também preocupa os moradores. Bem no centro da cidade, um verdadeiro acampamento foi montado por andarilhos. Uma situação delicada, muito complicada e eu estive por lá, conversei com a comunidade e acompanhei o trabalho da assistência social no quadro Me Chama Que Eu Vou. Veja só. Esta senhora que você vê nas imagens vive pelas ruas de Itajaí. O síndico de um prédio comercial do centro da cidade se compadeceu da situação dela e fez contato com a família. No dia do encontro, ela se negou a ir embora com os familiares que vieram buscá-la de outro estado. Ela ficou dente novamente. A gente entrou em contato, trouxemos a irmã dela aqui, que conversou com a gente e mesmo assim não houve convencimento para levá-la. Se nega aí de qualquer forma. A situação da senhora que mostramos no vídeo gravado pelo celular se contrasta com a de muitas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Em alguns casos, eles acabam incomodando comerciantes e empresários da região. É o caso deste local em que os moradores de rua fixaram residência. No espaço que fica na esquina de uma das principais ruas da região central, eles montaram um quarto com colchão de casal, cabides com roupas, local para livros, pertences e até um lugar separado para o cachorro. Quem tem negócios e vive na região pede medidas que resolvam a questão considerada um problema de ordem pública. A gente fez uma solicitação junto à prefeitura. Eles falaram para nós que quem tem que tirar o pessoal dali é sim o proprietário do imóvel. Uma força-tarefa da prefeitura foi montada para resolver o problema nesse imóvel que fica no final da rua Samuel Oise com a doutor Pedro Ferreira, bem no centro da cidade de Itajaí. A prefeitura, desde dezembro, janeiro, fevereiro e também no mês de março, já realizou 1.300 atendimentos a moradores de rua que passam por Itajaí ou que permanecem na cidade. A abordagem social, juntamente com o técnico, está abordando todos os usuários, procurando fazer os encaminhamentos necessários. Segundo o proprietário do imóvel, a solução do problema só foi possível após um acordo com a prefeitura. Você não tem como tomar uma medida, porque se você tira o pessoal, você está cometendo uma situação, vai ter um problema de outra forma. Se você for contra eles, você vai ser agredido. Se você for contra, acaba eles agredindo a tua propriedade e estragando. Itajaí tem um cadastro de pessoas que vivem nas ruas da cidade e cada dia a mais vai intensificar a fiscalização. No entanto, o poder público não pode obrigar ninguém a deixar o município, pois fere o direito constitucional de ir e vir. Como uma cidade litorânea, e além disso, serviços da região acabaram fechando as suas portas, isso acaba também trazendo muita demanda para a cidade de Itajaí. E a gente também faz um acolhimento de qualidade, isso também acaba, que os moradores acabam ficando também na cidade. E olha que eu vou falar para você que aquele quarto ali que a gente viu bem no centro da cidade, um espaço privado, estava muito mais organizado que muito quarto que tem por aí, gente. Olha, tudo organizadinho, era uma verdadeira residência. Tinha lá cama, os livros você vê ali na sua tela, o pessoal muito culto. Você acha que morador de rua, que todo morador de rua não tem conhecimento? Olha que eu conheci vários deles que têm um conhecimento, são formados e por consequências, por circunstâncias da vida, acabaram estando vivendo em situação de vulnerabilidade. E com um acordo firmado entre o dono do imóvel que a gente mostra aí e a prefeitura de Itajaí, parte desse espaço que acabamos de mostrar foi bloqueado. Colocaram lá, então, uma situação, algo para resolver o problema.